Ai, é o Pereira Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu O não, nós temos sim, talvez Então menos ver bem Se nessa vida é uma corrida, ela toma de cem Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Desacreditado em alguns momentos Hoje a nave zero tá pra todo o vento Eu vou acelerar, prometi, vou buscar Fui na contramão do sofrimento Agradeça, amém Cada um oferece o que tem Procurei fazer o bem Com quem for mal também Com quem for mal também Mercedes-Benz Notas de 100 Perceberá se bem que vem A resposta ela vem Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia Esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia É sempre que as pessoas que imitam Obrigado por assistir